Olá amigos do Xadrez, voltando aqui na nossa saga Bob Fischer O Bob jogou contra o Lombardi no campeonato americano de 1960 É esse que aparece na foto aí, não é o Lombardi do Silvio Santos Fala aí Lombardi! Esse aí é o Lombardi, William Lombardi Que foi amigo do Bob Aí ele analisando uma partida com o Bob Ele é o que está no tabuleiro O Bob mais jovem nessa foto que 17 anos E esse campeonato americano Que é tradicionalmente feito no final do ano Começou em 18 de dezembro, acabou em 5 de janeiro de 1961 Também foi um zonal Para disputar os candidatos O interzonal da época Classificado aí o Fischer e o Lombardi e o Weinstein O Lombardi foi o segundo colocado desse campeonato Bem difícil, excelente resultado aí deles também O Fischer chutou a boca aí, 9 pontos O segundo com 7 O Fischer aí estava na sequência de campeonato desde que ganhou o primeiro Com 13 ou 14, acho que 13 E aí só deu o Bob O Recher ficou em 5º O Sherry em 6º O Benko em 8º Vamos ver essa partida dele com o Lombardi Uma partida muito interessante também O Bob de pretas O Bob de pretas é 4, C5, sou tradicional siciliano Cavalo F3, D6 D4, C toma D4 Cavalo toma D4 Cavalo F6 F3 Aqui o Bob já mostra os conceitos de xadrez dele Bem soviéticos Lance passivo Que não desenvolve e não tem objetivo Hoje esse lance seria um lance normal, né pessoal Mas é um lance que quebra um conceito importante Porque o Bob fala que é melhor jogar cavalo C3 Claro que ele tem razão Mas esse F3 vai acabar invertendo Para as mesmas linhas um pouco mais à frente Cavalo C6 O Fischer jogou aqui contra o Cardoso E5 No match em 1957 3 anos antes Mas aqui ele mandou cavalo C6 C4 E6 Cavalo C3 E ele já está de olho aqui no D5 Para abrir a posição aproveitando o rei no meio do tabuleiro Ele fala que D5 é prematuro aqui Porque C toma D5 E toma D5 Bispo B5 Pressionando esse cavalo aqui Então ele jogou Bispo E7 Bispo E3 O Fischer já tinha jogado essa mesma posição O branco jogou cavalo C2 aqui Contra o Fogelmann E Mar del Plata E veio exatamente Roque Cavalo E3 E D5 C toma D5 E toma D5 E toma D5 E cavalo E5 Dama B3 Bispo C5 Bispo D2 Torre E8 Bispo E2 Cavalo G6 Cavalo C2 Cavalo H4 Rocão Cavalo toma G2 E depois recuperou o peão E depois recuperou o peão aí Com uma boa vantagem estratégica Mas aqui a gente vai ver uma estratégia bem parecida Bispo E3 Roc Cavalo C2 E D5 Entrega o peão Para aproveitar o melhor desenvolvimento E o rei do branco lá no centro Então C toma D5 E toma D5 Cavalo toma D5 Cavalo toma D5 Dama toma D5 E Dama C7 O Bob comenta que é melhor Devolver o peão aí de uma vez Com Bispo E2 Bispo H4 Cheque G3 Bispo F6 Roc Bispo toma B2 E torre de A B1 Com jogo igual Mas o Lombardi Foi na ganância aqui E jogou Dama B5 Para não perder o peão O Bob Fala que isso é Muito perigoso Bispo D7 Torre C1 Demasiado otimista Já recomendo Voltar Dama para E2 E cavalo B4 Esse descoberto Faz as brancas Voltarem à realidade Comenta o Bob Que realidade que é essa Né pessoal A Dama está atacada O preto já está rocado E o rei do branco Ainda está aqui no meio Como que ele vai resolver Todos os problemas Aí jogou o cavalo B4 Que perde uma qualidade Mas o Bob mostra Que tenta segurar a qualidade Com a Dama A4 Dama A5 Ameaçando descoberto Cavalo Toma B4 Bispo Toma B4 Cheque Rei F2 Torre de AC8 Seria muito pior Por exemplo A Dama está atacada Tira a Dama para D5 Torre Toma C1 Bispo Toma C1 Bispo P1 Cheque Com ataque devastador Por exemplo Se rei A3 Rei G1 Sem chance A gente dá uma B6 Cheque aqui Quando é que se rei A3 Dama B6 Rei F4 Não pode cobrir de dama Leva Bispo F2 Cheque Com rei F4 Dama C7 Cheque E5 Dama Toma C1 Cheque Ganha a peça Está completamente ganha Então O Lombardi tentou Essa defesa Cavalo B4 Dando uma qualidade Ganha-se a qualidade Porque a Dama do Branco Está atacada aqui Então ele joga Simplesmente Dama Toma Torre Cheque Bispo Toma Dama Recupera a Dama Aqui Bispo Toma Dama E agora o Cavalo Está caindo Então se Bispo Tomar O Cavalo também cai E claro que A Torre de C1 É a qualidade que o Bob Ganhou aí Depois de Cavalo D5 Bispo Pagou 4 Cheque Ele comenta O Ferrão do Escorpião Quase que eu não falei O Ferrão O Ferrão Do Escorpião G3 Bispo Toma Bispo Torre Toma Bispo Bispo D8 Enfim já fala Que tem algumas dificuldades Técnicas aqui Porque o Cavalo Está muito forte Então Bispo D2 Torre C8 Bispo C3 F5 Quebrando aí A estrutura central E5 Torre C5 Cavalo B4 Bispo A5 A3 Bispo Toma B4 A Toma B4 Não adianta Tomar de Bispo Que vai levar um cheque Lá no fundo Torre D5 Rei A2 Rei F7 H4 Rei A6 Rei A3 Torre C8 Torre G1 Torre C4 Pretas melhora a posição Mas as chances de vitória São problemáticas E dependem de um sacrifício Em B4 Ou E5 Então aqui ele dá a dica De como ganhar os finais Com qualidade a mais Uma hora ele vai inverter Para um final Superior para ele Mas aqui o Não é direto Na hora precisa Aqui o Lombardi ajudou Jogou Torre A1 E o Fischer Já arrematou Brilhantemente Aqui Levando para um final De peões Como é importante Conhecer os finais Torre toma C3 B toma C3 Torre toma A5 Rei D2 Torre toma A1 Rei toma A1 E o Fischer Acertadamente Calculou que esse final De peões Iguais É vantajoso Para as pretas Porque ele pode criar Um peão passado Distante Na coluna A Que vai ganhar facilmente Rei D5 Rei D2 Rei C4 Melhora o rei O máximo possível Primeiro H5 B6 Lá vem a criação Do peãozinho Rei C2 G5 H6 F4 G4 Paralisou o alo Do rei primeiro A5 B toma A5 E esse é o famoso Peão passar distante Foi o final Que ele vislumbrou Lá nas trocas forçadas E depois de Rei B2 A4 Rei A3 Rei toma C3 Rei toma A4 Rei D4 Rei B4 Rei A3 Vai ter a limpa Completa aqui agora As pretas Vão vencer facilmente Valeu por assistirem pessoal Até o próximo vídeo